Oi pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui pro meu canal, né, rotina da QI. Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês aqui um pouquinho, né, da minha rotina, do meu dia aqui, a limpeza e organização da casa. Me acompanhem aí. Sejam muito bem-vindos. 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 Sejam muito bem-vindos.